Olá pessoal, eu tô pensando sobre... Lá no final do GTA V você tem três opções, onde o Franklin e a gente vai ter que escolher entre arriscar tudo, se juntar, né, ao Michael e ao Trevor e resolver toda a parada, que é o final real mesmo do jogo, o final oficial, vamos colocar assim, né, e os outros dois alternativos, onde tu pode se juntar com o Trevor e matar o Michael, eliminar o Michael, e se juntar com o Michael e eliminar o Trevor. Só pra se situarem aí, pra quem não zerou o jogo ainda, nesse ponto da história os dois estão tretando, tá? Então por isso das escolhas, enfim, vamos então focar na escolha onde o Franklin apoia o Michael e vai eliminar o Trevor, tem uns dois finais alternativos aqui no canal, vou deixar o link aqui no card pra você assistir essa missão completa, assista se você não sabe como é, pra você saber entender muito bem tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá conferir, cara. E vamos então focar nesse daí, né, que o Franklin se junta ao Michael e mata o Trevor. Nessa missão então, o Franklin e o Michael vai perseguir o Trevor, eles vão sair indo atrás, perseguindo mesmo de carro o Trevor, até chegar no ponto onde a gente vai realmente eliminar ele. E a eliminação do Trevor, o final, né, com a morte do Trevor é muito pesado, tá? Eu não vou nem colocar imagens aqui, porque eu já mostrei no outro vídeo, o outro vídeo do YouTube já restringiu a idade do outro vídeo, porque realmente é bem pesado. Vejam lá, tá? No outro vídeo. São cenas fortes, impactantes, onde infelizmente ali o Trevor, né, morre em uma situação bem complicada, tem as explosões e tal, chegando, né, a sua morte e ali finalizou o vídeo, o final do jogo. Devido então a violência que o Trevor morre, por causa da violência que acontece a morte dele, saiu um boato pela web que daí que o Trevor vira um fantasma. E que era possível encontrar o Trevor depois de escolher essa opção e finalizar a história, lá no trailer dele, com os olhos pegando fogo, bicho, com os olhos vermelhos, sabe? Tipo a imagenzinha da thumbnail. E que a gente entrando dentro realmente do trailer dele, a gente ia ver uns olhos pela janela do trailer, onde o Trevor ia tá olhando pra gente com muita raiva, com muito ódio por a gente ter traído ele. E logo em seguida a gente ia ser apunhalado pelas costas e morrendo ali, né? Isso aconteceria às duas horas da manhã e seria tipo coisa de um segundo, bem rápido. E esse fantasma então do Trevor ficaria ali sempre no trailer dele, se a gente tentasse entrar lá, ia dar meio ruim. E lembrando, né, essa teoria afirma que você tem que escolher esse final, onde o Trevor morre, e também ir às duas da manhã e tal, como tudo mencionado agora a pouco, né? Mas galera, isso aí é mais falso do que nota de três reais, cara. Claro que na época que isso saiu na internet e tal, até tinha visto logo quando o GTA V saiu, muita gente acreditou, porque só tinha o GTA V pra console. Hoje em dia a gente tem o GTA V pra PC, onde a galera abre os códigos do jogo e vê tudo. E lá não tem nada especificando isso, então óbvio que não existe isso. E nenhum jogador, por exemplo, nunca conseguiu gravar isso, porque não existe, né? É mais fake do que notinha de três real. Eu vou deixar dois links aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, que também existem teorias do fantasma do Johnny, que o Trevor, né? Elimina o Johnny, acho que todo mundo sabe disso. No início do GTA V, além próximo ao trailer do próprio Trevor, então a gente encontraria ele lá, sendo que não existe. E também tem a teoria da casa do Michael, onde depois que a gente escolhe, ao contrário aí, né? Que a gente escolheria apoiar o Trevor e eliminar o Michael, que também tem aqui no canal, é um vídeo só. A gente viria um fantasma do Michael na casa dele. Também é fake, não existe, a gente foi tapinhado. Esses três mitos aí, né? O do Trevor, o do Johnny, eu acho que é o mais conhecido. Fizeram bastante sucesso naquela época quando o GTA V saiu, porque a galera tudo achava que era real. E todo mundo, bora zerar o jogo, aí depois começaram a falar que tu tinha que zerar o jogo 100%, sendo que não, cara. A gente foi tapeado. E é basicamente isso, cara. Comenta aí se você foi tapeado por esse mito, ou se você nem sabia que existia, ou se você, sei lá, cara, é o bichão mesmo e vai encontrar. Comenta aí, então. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquela avaliação. Os links estão aqui na descrição, caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto. E tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!